Horte Sabor é um emporio onde você vai encontrar frutas, legumes, verduras, tudo bem fresquinho, com qualidade e ainda produtos nacionais importados, não é Regiane? Isso mesmo, temos os frios, laticínio, o açougue, a avícola, a peixaria, padaria, lanchonete com variedades em pratos orientais, inclusive a adega com mais de mil rótulos importados e nacionais. O delivery 23072000, rua Tabapuã 1026, aqui no Itaim Bibi. Tchau, tchau.